Olá meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chamados a Despertar e do canal Marcelo Marins Consciência Cósmica os canais que ajudam você a questionar esta realidade, seja você sempre muito bem-vindo aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil no norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, qualquer lugar que você se encontre, muito obrigado pela sua presença é uma enorme satisfação, quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Angola, nossos amigos em Portugal, Portugal é aquela força sempre aos nossos amigos que se encontram em todos os países dentro do continente europeu, nossos amigos que se encontram na Austrália, na China, no Japão na Coreia do Sul, em Taiwan, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar onde você estiver que você esteja assistindo o vídeo, tanto no Chamados a Despertar, quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo que você doa em nos ouvir, obrigado aos nossos amigos que nos ajudam mandam contribuições, ajudam nossa família, do fundo do coração, em meu nome, de Fabiano e de nossos filhos muito obrigado sempre pessoal, estou fazendo essa transmissão ao vivo agora à noite para vocês, hoje no dia 27 de 1 de 2018 às 23 horas e 26 minutos eu consertei o meu computador, a minha máquina já está funcionando, tranquilo e faltam alguns ajustes que eu devo fazer amanhã até no máximo segunda-feira e eu vou voltar a gravar então as lives provavelmente serão mais raras, acontecerão de forma mais raras porque eu vou voltar a gravar e colocar conteúdo, colocar material para enriquecer a mensagem para ficar uma coisa mais didática, com material visual então assim, as lives vão se tornar mais raras então eu vou voltar a gravar os vídeos da forma que eu sempre o fiz mais de vez em quando eu volto aí para a gente falar ao vivo e estar em uma energia ao vivo aí com todo mundo, né pessoal, eu estou fazendo essa live hoje justamente para falar de uma coisa muito interessante que eu fico vendo muitos amigos, muitas perguntas muitas pessoas ficam curiosas, né a respeito de como acontece ou aconteceu o processo de meditação comigo como que tudo isso surgiu, como que veio esse processo de descoberta eu já fiz muitos vídeos falando sobre isso, mas são tantos vídeos que tem no canal que fica difícil, eu acho que já, se não brincar, já está beirando os 500 vídeos então eu resolvi fazer essa transmissão, bate-papo legal, descontraído com vocês para estar abordando um pouco aí de como tudo mais ou menos aconteceu como é a minha experiência com a meditação, o que acontece, o que eu sinto, né aonde isso me ajuda e vocês sabem que eu fui de uma religião muito radical porque os mormons, o mormonismo, você pode comparar aos protestantes, né embora eles têm muitas diferenças, formas de falar, de denominar mas mormonismo e outras religiões com os protestantes é mais ou menos tudo a mesma coisa, a forma de ser e eu fui assim por muitos anos da minha vida, né então eu tinha um hábito como um bom religioso, né de orar, fazer as orações a Deus, a Jesus, né orava, né, Pai Celestial invocava a Deus, agradecia pedia e encerrava em nome de Jesus Cristo pois na religião eu seguia o dogma o ensinamento que nada chegava a Deus a não ser através de Jesus Cristo eu fazia isso se tornou um hábito de muitos e muitos anos em minha vida então eu fazia as minhas orações eu sentia as energias, eu sentia, né era pra mim, era o Espírito Santo conversando comigo, confirmando algumas coisas recebendo orientação e era a minha visão religiosa e quando eu comecei com o processo aí de, né, dentro do que hoje eu chamo do despertar de consciência que foi todo o processo quem não assistiu o vídeo relatos de um contatado nos chamados a despertar ali eu explico muito falo sobre isso os meus mentores eu tinha os meus mentores indianos, né algumas pessoas assustaram porque eu troquei de mentores, né ninguém fala, pô, trocar de mentor como assim? você que veio falando isso a gente nunca ouviu isso algumas pessoas alguns espiritualistas até torceram o nariz, né quando eu falei que havia sido substituído os meus mentores um indiano, uma mulher e um que era de aparência mais, digamos europeia, né uma aparência americana um loiro, dos olhos azuis, brancos eu já falei que eles eram que foram aqui habitaram aqui conseguiram a libertação e trabalharam por um certo tempo como mentores tentando auxiliar e me escolheram para me ajudar e tinha um indiano que era um que falava comigo no começo foi muito difícil aceitá-lo eu já falei isso que foi até um pouco engraçado porque eu sentia-o no começo mas eu não aceitava, né eu não aceitava porque e o medo de ser enganado, né aquele medo que a gente vive dentro da religião que diz que no caso, né o satanás o diabo usa dos mais variados disfarces das mais variadas formas para enganar os ungidos de Deus, né e eu me considerava dentro da religião ungido de Deus e quando eu comecei a ter a percepção desse mentor eu para mim depois que eu estava na religião na maioria das vezes digamos que eu estava firme na fé era tudo demônios era o inimigo o inimigo estava tentando me derrubar ele estava tentando me afastar de Deus e quando começou esse processo que eu comecei a perceber o mentor que as coisas foram acontecendo e assim foi muito interessante que o meu primeiro encontro com ele foi eu estava sentado no sofá e eu senti a energia eu já senti a energia dele perto de mim bastante mesmo e eu falei para ele assim olha pode aparecer pode se mostrar para mim e ele saiu do lado da sala andou e se posicionou em pé de frente a mim e olhou bem dentro dos meus olhos eu olhei dentro dos seus olhos e foi nosso primeiro contato visual digamos assim porque eu já percebi ele mas porém eu o rejeitava de certa forma porque eu não tinha aquela religiosidade impregnada dentro de mim e aquela cautela cautela da religião de ser enganado e o medo de ser enganado eu tinha muito medo de ser enganado de estar sendo enganado pelo demônio pelo diabo e eu vivi uma vida muito confusa porque desde adolescente criança vendo espíritos vendo seres entrava em dimensões dentro do meu coração eu senti um pouco de dor eu senti um pouco de remorso porque no fundo eu acreditava que eu estava traindo a Deus mas alguma coisa muito forte me levava a ter convívio e contato com aqueles seres em determinados momentos e períodos da minha vida mas era uma vida imagina a confusão que era na minha mente eu tentava ser fiel a Deus mas algo me puxava a descobrir conhecer coisas muito maiores então eu era muito confuso eu era como eu disse pra vocês eu vivia grandes depressões porque eu não conseguia entender me adequar ao mundo eu queria ser como todo mundo mas a minha vida era muito louca muito louca mesmo isso me deixava muito pra baixo e depois do encontro com o mentor indiano ele começou a trabalhar em mim a meditação e eu vinha já de muitos anos dentro do processo religioso onde você dobra os joelhos no chão abaixa tua cabeça em sinal de submissão eleva teu pensamento a Deus e fala com Deus em oração e tudo que você precisar você fala com Deus e você no caso aí você vai estar recebendo orientação de Deus tudo através do nome de Jesus Cristo e eu vivi assim eu era assim e o mentor começou a me ensinar a trabalhar em mim a meditação e o legal é que por ele ser indiano meditação era com ele mesmo e eu me lembro que ele começava a me dar as primeiras instruções e pra ser sincero pra vocês eu achava a meditação a coisa mais chata do mundo porque você vai ficar sentado parado ali imóvel parecendo uma estátua né e você não vai falar nada você simplesmente vai ficar de olhos fechados e assim eu pensava pô que coisa mais sem graça do mundo né você vai dormir eu vou dormir e eu era muito resistente na meditação porque na realidade eu tinha o hábito da prece o hábito da oração o hábito de conversar em voz alta de louvar eu tinha o hábito de falar com digamos até aquele momento o ser que eu acreditava ser meu Deus e eu me lembro que eu comecei a meditar e assim nas primeiras meditações foi muito chato foi muito ruim porque eu embora eu fosse obedecer fazer eu não me dedicava eu não levava tanto a sério assim então na maioria das vezes eu acabava dormindo acabava dormindo às vezes eu começava a pensar em coisas que não tinha nada a ver né você para você fecha seus olhos você fica ali quieta e você começa você começa a pensar em tudo né você começa a pensar em problemas você começa a pensar em contas para pagar você começa a pensar em desejos desejos de comprar as coisas de ter as coisas você começa a pensar em trabalho você começa a pensar em tudo de menos esvaziar a sua mente e era assim que acontecia comigo então eu né ali eu sentava para meditar e na realidade eu começava era pensar em outras coisas eu pensava em tudo que vocês imaginassem esporte eu pensava em filme pensava em revista em quadrinho pensava em tudo de menos relaxar e esvaziar a mente e foi por muito tempo muito 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 tempo assim né eu sentava ali e eu ficava assim pô mas que coisa chata que coisa mais chata que que eu estou fazendo né porque no caso eu era uma pessoa que eu era de orar né conversar digamos assim com Deus como é que eu ia ficar sentado né ainda mais gordo né minhas costas doía minhas pernas doía começava a formigar minha perna começava a formigar a minha coxa né começava arrumava uma coceraiada no rosto parecia que tinha um punhado de formiga andando no meu rosto então assim era difícil ficar do jeito que aquele mentor me pedia né e as vezes ele ficava assim como se fosse materializado mas em espírito eu conseguia ouvir porque ele permitia e ele ficava me dando instrução né na minha mente e eu ficava lá sentado parecendo o Buda mesma coisa de ver o Buda né só que doía minha perna minha perna adormecia começava a formigar minha perna minhas costas doía né eu começava a formigar o rosto parecia que tinha um punhado de formiguinha andando eu tinha que coçar o nariz eu tinha que coçar o rosto né eu não conseguia aquela aquela digamos concentração eu não tinha aquela disciplina mesmo porque eu já era acondicionado pela religião então se falasse assim ela larga a mão vai orar eu levantava e orava porque se for pra me escolher um dos dois eu vou orar eu gosto é de orar né isso aqui é muito chato é muito sem emoção mas ele pegava no meu pé pegava no meu pé pegou muito no meu pé e eu quis atendê-lo eu quis atendê-lo e foi por muito tempo assim né eu pensava na época em corrida de fórmula 1 né quem ia ganhar o campeonato né Fabiano eu era muito fã né eu pensava em basquete pensava nas contas pra pagar a água a luz eu não conseguia exasenhar minha mente até um dia que ele me chamou me deu uma bronca muito forte e falou ou você leva a sério ou eu vou não vou seguir mais em frente com você e falou mais algumas coisas que me deixou um pouco assustado com os olhos arregalados né e que teria muitas consequências pro meu ser se eu não levasse isso a sério porque não era pra ele né ele já tinha conseguido a libertação dele ele estava fazendo o que apenas um trabalho de ajuda o que precisava era de mim então ele não precisava daquilo eu é que precisava e eu tinha que me esforçar não dependia dele dependia de quem da minha força de vontade e aí eu fui comecei assim né com mais força de vontade com mais querer então comecei ali levar a sério comecei a fazer um processo muito na intuição de respiração convidava a Fabiana pra participar porque assim eu tenho uma grande afinidade e amizade com minha esposa e a gente desde que a gente se conhece a gente gosta de fazer as coisas juntos tudo desde que se for pra ali na avenida do nosso bairro comprar um sabão de pó pra lavar o quintal ou a gente gosta de ir junto a gente vai conversando trocando ideia então sempre a Fabiana a gente nós sempre pra tudo né onde você vê o Marcelo você vai ver a Fabiana e vice-versa o tempo todo juntos e o que acontece eu chamava convidava e ela né participava também e a gente foi insistindo foi insistindo foi insistindo ela até com mais disciplina do que eu né ela tem mais disciplina do que eu e eu sou meio mala eu sou meio mala mesmo eu sou meio assim meio que relaxado né as vezes a Fabiana me cobrava mais ô Marcelo leva mais a sério né se esforça mais nossa que pouco caso é esse que você faz né e ela sempre se dedicando sempre se entregando né e eu meio que assim meio que meio que na preguiça na preguiça né mas eu vou dormir não sono né minhas costas dói minha bunda dói de ficar sentado nesse chão duro minhas pernas começam a ficar dormentes eu não sinto mais as pernas fica tudo formigando meu rosto parece ter um punhado de formiga andando e a Fabiana me dá uns rala também sabe falava assim pô você tem que se esforçar senão não vai dar e eu comecei a me esforçar e eu tenho eu tenho uma mediunidade muito grande muito forte a minha mediunidade né eu chamo também de paranormalidade e de tanto eu levar a bronca da Fabiana e levar a bronca dos meus mentores eu comecei a como se diz levar a sério porque quando eu não quero é difícil eu fazer então eu fui na marra eu fui empurrado praticamente e eu comecei a fazer essas meditações e começaram a acontecer algumas coisas muito digamos estranhas eu com os olhos fechados num quarto escuro né eu e ela meditando às vezes eu sentia a sensação de que ligava a luz do quarto então eu ligava a luz ali como se dasse aquele clarão com os olhos fechados você percebe dava aquele clarão na hora que eu abri o olho o quarto estava escuro né eu falei não mas tive a sensação de que alguém ligou a luz do quarto ou alguém pôs uma lanterna na frente do meu rosto né aí eu falava assim Fabiana você sentiu isso? você viu isso? eu falava assim pros meninos Marcelo e Michael vocês vêm aqui no quarto e ligou a luz? não pai né esse pequeno e aí eu né pensar pô deve ser a meditação vou só continuar e a gente começava a fazer meditação lá no quarto sentado no chão e de repente a gente sentiu o colchão da cama mexendo sentado como se alguém sentasse aí a Fabiana percebia também era tão mas era tão claro mas tão claro né que até ela ela sentia ela ficava assim meio recepiada também quando acontecia muito claramente essas coisas né aí a Fabiana pegava e falava assim nossa eu senti né aí a gente começou a trabalhar a gente combinou a gente não vai abrir os olhos aconteça o que acontecer a gente vai fazer a gente vai fazer as meditações a gente vai trabalhar as meditações o meu mentor ele vai falar comigo e eu vou repetir baixinho pra você ouvir o que ele está falando e a gente vai fazer esse processo beleza tranquilo ela tranquila e a gente independente do que fosse acontecer a gente não iria mais abrir os olhos a gente iria fazer até o final e o que aconteceu começou a aparecer você com os olhos fechados a gente percebia luzes andando em frente como se estivesse pegando uma lanterna e passando ela de frente o nosso rosto aí a gente já tinha determinado que a gente não iria abrir os olhos teve vezes de ser luz roxa luz azul a gente percebia pela tonalidade da cor era muito forte era como se nossos olhos pudessem ver alguma coisa a mais do que você consegue ver com os olhos fechados então a gente percebia cores e a gente percebia como se o quarto todo estivesse com uma luz muito mais forte do que o nosso quarto tinha na época a gente usava aquelas lâmpadas acho que é incandescente que é aquela amarela que foi até proibida de ser fabricada a gente usava esse tipo de lâmpadas então a gente usava esse tipo de lâmpada mas aquele clarão que a gente via nos olhos algumas vezes era tão forte tão forte tão forte que parecia que era um tipo de luz ou um holofote uma coisa muito forte jogada em cima de nós e nós fazíamos nós ouvíamos dar passos dentro do quarto e a gente sempre focado em não abrir os olhos porque se nós abríssemos os olhos na hora que abríssemos os olhos o quarto estava quieto parado não tinha som nenhum não era Bia quebra energia você abre o olho e você já você volta se você está indo numa situação você está ali entrando ali dentro de você se você abre o olho aí quebra aquela magia aquela situação de sentir as coisas então se a gente abre esses olhos simplesmente o quarto ele estava escuro escuro mesmo breu e estava o que? quieto não tinha barulho não tinha nada mas durante as meditações aconteciam essas coisas e essas coisas eram muito muito interessantes e a gente continuou fazendo isso e pela minha mediunidade e paranormalidade aconteciam mais coisas comigo então eu comecei a ouvir vozes que não eram humanas falando então começou a acontecer muitas coisas com ela também luzes e a gente seguiu firme e foi um processo assim a gente fazia a gente deixou acordado entre eu e ela fizemos um acordo de a gente não abrirmos os olhos e o legal que a gente fazia assim para você fazer meditação a gente tem que estar relaxado não é? então a gente tomava banho porque o Berlândia é muito quente vocês estão vendo aqui o Marcelão já está brilhando e olha que eu tomei banho era mais cedo então o que acontece tem um espinhozinho aqui feio então assim aqui está vendo? vem cá eu não agora não você ficou doido está feio demais não não deixa ela aí depois tira está bom coisa feia não não mas espera aí vem cá rapidão vem vem cá vem aqui você vai estragar não vai aqui vai estragar não que é tudo ao vivo e acordes quem sabe faz ao vivo dá aí um estourado aí deixa eu ver agora melhorou o que que é isso coisa feia já sou feio com um troço disso no meu rosto aí fica mais aí fica desgraça mesmo né mas vamos lá né então a gente tinha acordado né a gente tinha acordado de não não é acordar de acordar levantar não fazer um acordo né a gente tinha feito um acordo de a gente não abrir os olhos e foram acontecendo experiências e foi um tempão foi mais ou menos uns seis meses assim não foi ou mais né imagina seis meses a gente fechava os olhos né ali e acontecesse o que acontecia então com aqui Uberlândia né Uberlândia é assim você fica até brilhando né não adianta você tomar banho que você tem que tomar banho cinco vezes a cidade é muito mormaço a cidade é muito quente então você toma banho você tem que tomar banho logo logo e o que aconteceu eu e o Fabiano falavam assim gente pra gente fazer meditação a gente tem que estar se sentindo bem né pô a gente vai fazer meditação né pregando fedendo suor e a gente tomava banho a gente tomava banho bem tomado mesmo botava uma roupa mais larga mais fresquinha né minha camisa parecia um lençol da cama de tamanho né Fabiana então a gente sentava lá no quarto bem fresquinho e a gente meditava mais ou menos uma média de quarenta minutos a uma hora eu e ela meditando porque o meu mentor indiano ele me instruía ele falava pra mim faça assim eu fazia Fabiana vamos fazer assim e ele me instruía ele me dava os passos e as coordenadas e a gente ficava né tomava banho ficava limpinho pra ficar com bem estar pra ficar pregando com mal estar e a gente fazia essas meditações e o indiano falando coisas pra mim ele ficava em pé a Fabiana percebia ela percebia porque ela sentia energia seria a mesma coisa de você fechar os olhos e alguém andar dentro do ambiente que você tá não é Fabiana e você sente até o frio assim ó você sente o ar o deslocamento de ar da roupa de uma pessoa passando muito próximo a você muito próximo aí o que que acontece ela sentia ela via ela sentia ele só que não conseguia ouvir e a gente fazia essas meditações eu e ela ele falava tudo que eu tinha que fazer e eu fazia passando suavemente baixinho pra ela e a gente foi fazendo as meditações eu falei pra vocês igual mais ou menos uns seis meses ela na mente dela foi até mais tempo e a gente começou a fazer esse processo de meditação o mentor indiano nos falando né e de repente depois de muito tempo mas muito tempo né porque você começa a pegar gosto imagina eu que não gostava tinha uma preguiça né achava muito chato uma coisa monótona uma coisa muito sem graça e de repente eu comecei a ver que era uma coisa fantástica porque eu começava a ter percepções e visões que eu não tinha fazendo preces e orações era uma coisa muito diferente mais prazerosa e encantadora e a gente de uma certa forma a gente punha eu tenho até hoje uma playlist que a gente né usa pra fazer as nossas meditações eu e ela nós temos playlist nossa pessoal de algumas músicas não são mantras são músicas assim simples mas são suaves que ajuda você a harmonizar a vibração do teu espírito com a música então é uma coisa mas é quase inaudível você coloca quase que inaudível você nem escuta direito porque um fundo bem sutil mas bem baixinho mesmo e a gente começava a fazer essas meditações e depois de muito tempo começou a vir coisas na minha mente e na mente dela também só que na minha começou a vir um pouquinho primeiro mas logo em seguida veio dela eu comecei a ver por exemplo flashes assim mas sabe o que é um flash como se fosse vamos supor eu vou lembrar aqui agora de uma experiência na minha adolescência eu vou lembrar mas aquela experiência passada da minha adolescência ela é um pouco assim turva o que é turva você lembra mas você lembra como se fosse um pouquinho embaçado um pouquinho desfocado você não consegue manter uma imagem digamos assim em 4K de resolução então você lembra daquela passagem mas é uma coisa mais turva todos são assim então começou a vir flashes de memórias como se eu estivesse vendo em 4K numa realidade e sentindo sensações sentindo as energias e era uma coisa tão fantástica só que era assim vinham coisas que eu não tinha condição naquele momento de entendimento mas eu me via muito em naves espaciais eu me via muito no espaço muito no espaço então eu tinha eu tinha visões do espaço que eram diferentes desse espaço que a gente vê aqui a olho nu comecei a perceber seres porque eu era tão assim ignorante tão ignorante mas tão ignorante que eu já cansei de falar mais um mais um e mais ignorante ainda que eu não acreditaria jamais seria no meu ponto de vista ridículo ridículo dizer que existia greys dizer alienígenas porque eu acreditava que aqueles seres todos doidões todos de aparências exóticas que pra mim eram espíritos que eu via no plano dimensional que eu não tinha clareza e discernimento sobre eles mas eu não via eles como alienígenas eu via como fosse espírito como fosse demônios seres das trevas né e eu sentia remorso porque as vezes eu pensava pô eu tô interagindo com os demônios nossa né o que que Deus vai pensar de mim por isso que eu sou amaldiçoado minha vida não vai pra frente né tudo dá errado pra mim eu não prospero né porque eu não sou fiel a Deus o tanto que eu quero aqui eu sou fiel mas quando eu saio do corpo eu não sou fiel a Deus eu vou lá conversar com os demônios com os diabos lá no inferno né e eu era desse jeito porque quando eu tava fora do corpo eu não tinha muito como eu posso dizer assim domínio de mim eu agia muito independente eu observava muito uma pessoa um ser que era independente mas que eu sabia que era eu mas eu não tinha discernimento eu não tinha estrutura eu não tinha estudo eu não tinha conhecimento pra saber lidar com isso não eu era totalmente assim que eu posso dizer pra vocês cru eu era né eu era cru e eu acharia ridículo mas ridículo acreditar em Grace cabeçudo oião gigante cabeção falar que existisse reptilianos o que lagarto que anda fala pensa inteligente pilota nave espacial controle gente era ridículo eu daria cargalhadas na frente de uma pessoa né e se falasse que existisse drag origem então jamais não origem jamais origem de animal pensar pô mas animal Deus é a forma de Jesus loiro dos olhos azuis né porque eu era do mormonismo o mormonismo tem um Jesus americano né então eu tinha a lavagem cerebral do Jesus americano então era aquele Jesus meio loirado os olhos mais claros né bonito né e eles vendiam a imagem que Deus é um humano como nós perfeito olhos azuis azuzinhos piscina da pele branca como a neve cabelos brancos como a neve quem já teve contato com os mormon sabe mais ou menos como é que é e eu acharia eu acharia ridículo pensar assim gente nossa animal cara animal animal do espaço né muito pior falar que tinha origem de animal né porque animal pra mim nunca gosto nunca foi de falar de animal assim no sentido de amara os animais né eu gosto assim eu respeito os animais não gosto que o maltrate não gosto que falte coisas para eles os animais tem que ser respeitados sou contra o consumo de carne a matança de animais o homem é cruel com os animais os animais não merecem isso e o que alguma pessoa fala assim ah mas os animais se alimentam eles se comem uns aos outros porque eu tenho um vídeo se eu não me engano os amigos que já assistiram todos os vídeos dos chamados a despertar podem falar com mais onde estão essas informações mas se eu não me engano é no vídeo dos nórdicos onde eu falo porque que animais comem animais porque que existe essa vida selvagem eu já expliquei isso em detalhes quem aí souber pode colocar nos comentários ah isso aí você falou em tal vídeo quem quiser saber do que você falou porque eu não vou repetir o foco aqui é meditação não é falar sobre animal porque que animal como animal isso aí já está gravado já está lá que o foco é as meditações e o que que acontece eu e Fabiana né comecei a passar por essas experiências eu achava ridículo eu achava ridículo né é pra vocês terem uma noção falar que existiam seres é é por causa dos magos sim é a força dos magos que fazem isso é o Dylan que nosso amigo na live está falando e realmente eu expliquei sobre isso você era tão ignorante fala alto fala alto porque você tem que ouvir você falar é tão ignorante mas tão ignorante né que eu pensei assim naquela época daquele ser vermelho ter aparecido pra mim né aí eu pensava assim lá assim pensava nossa mas por que que você é uma pessoa muito paranormal né por que que não foi você né que viu ele aí depois hoje com a consciência que eu tenho eu penso assim né você não ia deixar ele falar né com certeza na hora que ele vence falar eu sai daqui satanás sai daqui demônio em nome de Jesus eu te repreendo some da mais Marcelo eu sou seu amigo amigo dos cambais você acha que eu tenho amigo de demônio sai daqui agora é então por isso que a Fabiana viu aquele né draconiano vermelho lá na cozinha vocês lembram disso então o que que acontece eu achava ridículo ridículo se vocês pudessem conversar comigo há 12 anos atrás eu iria rir de mim eu ia falar que eu era louco que eu era maluco que eu era retardado que eu era um deve mental que merecia levar umas porradas pra parar de falar bosta besteira e ficar falando mentira e enganação pras pessoas era assim ou não era? nossa eu era radical eu era radical então assim eu achava ridículo ridículo falar que bicho existia seres gato gato que anda que fala né felino o que que é isso né jacaré lagarto cobra que é mais inteligente que o homem que absurdo que coisa mais louca blasfêmia contra os ensinamentos de Deus não tem lógica isso né animais serem mais evoluídos e poderosos e mais dominantes do que o homem o homem é filho de Deus Deus é todo poderoso e os animais são criação os animais foram dados aqui de enfeite na terra né nós somos é nós somos a prole de Deus olha só como é que eu era desse jeito eu era desse jeito né e eu era muito ignorante então começou nessas meditações eu vi coisas que eu falava assim eu ficava assim gente isso aí será que isso existe será que isso é verdade não não tem cabimento não tem cabimento né eu via seres parecidos com os thunder cats mesmo por isso que o povo leva muito tempo pro lado do thunder cats gatos enormes né mas assim humanoides não 100% animales uma coisa mais humanoide grande todos musculosos gigantes os seres alienígenas são na sua maioria tirando os greys são gigantes fortes aí eu via eu falava assim mas não não tem lógico um troço desse eu via dracos aqueles seres grandes musculosos ó tem dracos que tem escamas mas em órion existem draconianos que tem plumagem é como se fosse uma plumagem curta assim ó curta tem draconianos que não possuem escamas no meu caso a minha origem os meus são de escamas tá escamas pele grossa tipo de crocodilo dinossauro coisa assim mas tem dracos que tem plumagem como se fosse uns pelos assim uma plumagem mais curta parecendo né não vou falar não vou falar como é que eu falo pena né não vou falar pena mas são plumagens plumagens muitos dracos principalmente os dracos brancos os dracos brancos de órion são todos benevolentes são seres de muito muita evolução não são seres de guerras não são seres de ataque domínio não são seres de muita paz muita luz digamos assim são os dracos brancos muito brancos eles não são eles são digamos assim se pudesse falar levar pro lado de luz eles são seres de luz digamos assim são seres muito elevados na consciência cósmica e eles não possuem escamas eles tem uma plumagem mas são dracos são draconianos e eles não possuem olhos ou vermelhos porque na sua concepção os draconianos eles possuem olhos vermelhos acesos como se fossem incandescentes com as como é que fala esqueci o nome com as fendas né os reptilianos nós temos muitos reptilianos com olhos amarelos e olhos vermelhos os dracos na sua concepção geral são olhos vermelhos mas esses esses dracos brancos eles são tão bonitos eles são tão belos tão belos que eles não tem aquela aparência de de atacar de intimidar eles tem uma aparência de transmitir paz muitos dracos de orion vão o que vão o que eles lá vão se consultar com eles eles são mais ou menos como eu posso dizer assim conselheiros de muitas civilizações muitas guerras são evitadas em orions orion por causa dos dracos brancos que eu vou falar sobre eles detalhadamente quem são o que fazem na série orion e os olhos deles pra vocês perceberem é um branco azulado com uma fenda preta mas é um branco meio azulado porque eu falei pra vocês que agora o trabalho iria ficar mais forte o trabalho iria ficar melhor seriam penugens como se fosse penugens sim do ponto de vista o veludo pode ser veludo também eu tenho eu vou desenhar eu tenho todos eles na minha mente então eles tem esses dracos eles tem os olhos imagina um azul bem clarinho piscina um azul bem claro com uma fenda preta então eles habitam num lugar eu vou falar sobre eles na série orion e vocês vão ficar apaixonados por eles quantas guerras foram impedidas em orion graças as consultas aos dracos brancos porque os dracos negros são bravíssimos e eu venho de uma civilização de guerra a série orion tem muita coisa forte que vai abrir muito mais a mente de vocês e eu via isso eu via naves eu via seres em naves seres fazendo coisas operando tecnologias que eu posso dizer pra vocês aqui é inconcebível inimaginável então começava eu fiz um juramento pra mim mesmo eu falava assim eu vou de uma certa forma não vou julgar porque se eu for julgar eu vou parar com essa palhaçada que as coisas são essas na minha mente quantas informações aparecem na minha mente então eu vou dar uma chance vou dar um tempo pra que se isso ou isso para né ou isso eu vou entender isso melhor e a gente começou a fazer o processo de meditação e eu Fabiano a gente porque como religioso eu orava todos os dias eu acordava dobrava meus joelhos fazia oração eu iria almoçar fazia oração de agradecimento eu iria trabalhar eu dobrava meus joelhos e agradecia e pedia proteção e iria trabalhar saia do trabalho eu fazia uma oração de agradecimento pela jornada de trabalho chegava em casa eu fazia mais uma oração e agradecer por chegar em casa nós íamos jantar nós fazíamos uma oração abençoando o alimento nós íamos dormir eu fazia oração do dia agradecendo pelo dia e terminava o meu dia estudando as escrituras os livros sagrados minha vida era essa e o que acontece então era meditar todo dia seria uma coisa até fácil para nós porque a nossa rotina digamos espiritual era muito mais complexa e mais acirrada e a gente começou a meditar todo dia virou um hábito a gente falava assim a gente vai meditar custe o que custar a gente põe os meninos para meditar os meninos percebiam coisas viam coisas que em alguns momentos eles ficavam assustados mas começaram a pegar gosto na época a gente começou e o Fabiano começou a focar muito nisso daí e eu falei assim olha eu vou dar um tempo a mim porque se eu continuar com essas visões desses animais seres animais animais pilotando naves animais controlando planetas onde fica Deus nisso está vendo como é que a religiosidade não deixa você avançar eu fui muito difícil para mim e o que que acontece a gente foi e eu fui acontecendo isso e eu perguntava para o meu mentor e o meu mentor me explicava algumas coisas muito superficialmente porque na realidade eram memórias e informações do meu ser cósmico que estava dentro do mais íntimo e profundo do meu ser e essas memórias eu é que teria que aprender a organizá-las e com intuição entender aquilo então assim foi por muito tempo a gente fazendo isso e eu vi as cenas eu falo para vocês hoje o que eu fiz hoje de manhã né eu tenho lembrança mas a lembrança assim você começa a perder a digamos assim a resolução tem a resolução a nitidez conforme vai passando o tempo você vai perdendo a nitidez você sabe o que você fez você sabe o que você falou mas você vai perdendo a nitidez e conforme vai passando o tempo vai ficando turvo meio que embaçado a lembrança mas essas memórias eram como se eu era como se eu estivesse assistindo com um tipo de visão muito maior que eu nunca tive e eu estivesse assistindo em 4K uma coisa fantástica os olhos do espírito digamos assim os olhos do ser cósmico é uma coisa tão avançada mas tão evoluída que a percepção a visão ela é muito mais clara e mais nítida é incontestável você igual no caso eu tentava contestar né ah isso é imaginação isso é coisa da minha mente sei lá isso não pode existir isso é uma aberração aos princípios de tudo né olha a religiosidade tanto que ela né me freava me segurava eu não conseguia ir em frente e a gente foi fazendo isso e eu fui ali tentando montar os quebras cabeças fui tentando ajustar fui tentando ali fazer esse controle hoje eu não medito todos os dias mais hoje já tem um tempão Fabiana tem mais o hábito de meditar do que eu hoje eu posso dizer pra vocês que eu medito de 15 em 15 dias de 10 em 10 dias né hoje eu já entendi muita coisa a Fabiana ela medita com mais frequência mas não é todos os dias mas ela é muito mais frequente do que eu nem se compara mas foi lá no começo a gente tinha uma frequência a gente tinha uma determinação as coisas foram acontecendo foram aparecendo peças e peças e peças muito embaralhadas e era cada coisa doida visão doida que vinha na minha mente mas como que eu percebi o que me chamava atenção é que a nitidez com que eu via aquilo era de uma forma tão grande que os meus olhos abertos aqui olhando igual estou olhando pra esse celular não tinha não tinha essa nitidez não era vivo isso aqui não é vivo da forma que a memória a visão que vinha né porque quando você assiste um filme você não consegue lembrar do filme com nitidez você vai lembrando tudo que acontece na nossa mente vai ficando turvo com o passar do tempo você lembra mas você não lembra vividamente você não tem lembranças vívidas vai ficando uma coisa assim turva embaçada vai perdendo a resolução a imagem vai perdendo a qualidade mas você sabe que aconteceu mas esse tipo de que me impressionava era que era uma coisa tão viva mas tão viva como se eu estivesse vendo um filme 4K era uma nitidez que eu nunca havia experimentado qualquer tipo de percepção daquela forma só quando eu estava fora do meu corpo que era a mesma coisa mas assim com os olhos fechados né ali buscando numa meditação não dentro do meu corpo não eu via quando eu estava fora do meu corpo então eu nunca tinha experimentado dessa forma estando dentro do meu corpo aquela percepção aquela visão aquela nitidez e a gente foi trabalhando isso muito tempo foi anos 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 para vocês terem uma ideia eu medito hoje mas assim eu já tenho mais eu aprendi a organizar aquilo que eu vinha há anos aprendendo com a ajuda dos seres dos colupes que são os meus mentores que quando houve a troca de mentores algumas pessoas ficou torcionadas e falam não existe isso principalmente pessoas ligadas às religiões espiritualistas falam não existe isso porque eles não sabem estão presos dentro do que os seres mentirosos do mundo espiritual vivem falando para eles canalizando lá ou quando eles incorporam mentem para caramba para eles então houve a troca eu me despedi dos meus mentores eles foram embora e os colupes que já estavam mantendo contato comigo assumiu a responsabilidade total minha da Fabiana e da minha família então assim porque eu já tinha um grau de nitidez de experiência de anos foram anos pessoal foi difícil vocês não sabem o tanto que foi difícil para um fanático neurótico radical religioso acreditar em reptiliano eu tive que ver para crer foi igual Tomé né Fabiana eu era tão radical que era que nem Tomé só acreditava vendo eu tive que ver para crer felinos nem de gato eu sou fã cachorro também não sou fã sou fã de animais eu não gosto que maltrate mas eu não tenho sentimentalismo assim de apego querer criar igual filho e hoje eu percebo que esses humanos como nós isso aqui é ilusão isso não existe no universo essa forma humana essa percepção essa essa idolatria essa humanidade da forma de ser humanidade isso é enganação pura o universo como eu disse para vocês os animais são representações eles são as verdadeiras representações dos seres cósmicos eu aprendi assim o universo o que nós chamamos aqui nós humanos que nós achamos que nós somos os principais a última bolacha do pacote eu entendo hoje eu aprendi que esta forma que isso aqui não existe no universo isso aqui não é padrão nem uma raça legítima nós podemos nos considerar nós somos uma experiência mal feita nós somos um deboche a raça humana da terra ela foi criada para ser cega não perceber não entender nossa forma e concepção é um deboche ao universo você tem que entender que este corpo o corpo que você usa não é seu este corpo está emprestado você vai morrer não vai levar ele você já vestiu outros corpos em outras vidas que o seu corpo é uma roupa o seu ser que está aí dentro é o seu ser cósmico entendeu é ele que é o seu ser cósmico então para vocês perceberem eu percebi eu aprendi que os animais são seres do cosmos tá esses animais como nós temos eu já expliquei no vídeo do eu superior o que são mas o que acontece é essas formas animalescas seres forma de vaca boi vocês já perceberam estou suando aqui tem um ventilador ligado está tão quente que eu estou suando escorrendo suor estou até brilhando estou brilhando parece que eu passei bronzeador está até brilhando já perceberam que antigamente algumas culturas tratavam alguns animais como deuses e assim você fala que bizarro até hoje vaca vaca é considerada como deus vocês lembram porque que digamos assim algumas coisas da bíblia alguns fragmentos são verdadeiros e outros houveram uma mistura eu já expliquei o que é a bíblia eu já expliquei isso para vocês tem muitas vezes informação mas por exemplo o porquê o povo lá de de Moisés negava sempre eles negavam a obediência àquele deus do Moisés porque que eles cultuavam o boi a vaca alguns cultuam o bode algumas civilizações cultuam o elefante a vaca animais cachorro ratos até ratos em alguns lugares alguns aí consideram como divindades macacos assim esses seres aqui são animais digamos assim deixa eu tentar ser bem claro seria uma manifestação simbólica simbólica de muita pouca consciência mas de uma consciência limpa de civilizações do cosmos do universo então todos os animais por exemplo os répteis cobras serpentes lagartos tudo são representações da origem réptil que existe no universo os réptilianos os draconianos os dragões digamos assim pessoas cultuam o gato então assim para pra pensar para pra pensar nós isso aqui isso aqui essa forma humana é uma aberração isso aqui é um deboche do cosmos você habita aqui dentro isso aqui não é você isso aqui é apenas uma roupa temporária tá uma roupa temporária você na realidade o teu corpo a nossa aparência é um deboche ao universo porque o universo os seres cósmicos deste universo gigantesco se você os perceber eles tem formas que nós consideramos de animais animais sim os seres do cosmos são em formas do que nós chamamos de animais eles tem semelhanças do que pra nós são animais por exemplo existem reptilianos existem draconianos existem felinos existem seres tipo ursos existem lembra aquele filme Star Wars quando fala dos ursinhos Gammys lembra dos ursinhos Gammys existem civilizações com aquela aparência aquele aspecto de ursos existem sim existem os canídeos aspecto de cães olha como os cães são presentes aqui entendeu gatos os felinos boi vaca elefante tem aquele deus hindu que é um elefante eu acho que a mistura de um homem elefante é uma coisa assim né então o que que eu aprendi e os seres alienígenas me confirmaram me confirmaram essa forma humanoide nossa é um deboche isso aqui não presta pra você comparar no universo os seres que se apresentam nesta forma eles não tem esta forma alguns vem pra enganar temos os insetoides né os insetoides os insetos insetoides tem seres eu já vi seres alienígenas em forma de aranha aranha temos seres como os seres aquáticos em forma de golfinhos muitos falam os aviários em forma de aves pessoal quer conhecer o universo quer conhecer a verdadeira realidade do cosmos entenda a humanidade terráquea extraterrestre que os dominadores fecham tanto o cerco em cima de nós e não nos permitem conhecer o verdadeiro universo nós somos o que? somos uma raça nós somos um deboche nossa forma humanoide é uma um deboche é um escárnio é um abuso para o universo os dominadores criaram nossos corpos nossas aparências e nos jogaram aqui pra como um ato de gozação também com tantas outras afinidades se você for ver o universo o que o que que é o universo o sexto não vou dizer o sexto universo faltava até aqui o sétimo universo o sétimo universo se você pudesse pudesse pegar uma nave e viajar você só vai deparar com seres que você fala peraí isso na terra tem um um bicho lá que parece que é um animal tal você vai entender olha a inversão a inversão que os dominadores os dracos fazem eles invertem faz você acreditar que esta forma aqui é a forma linda e bela você fica cego tendo isso como padrão e no universo se você viajar você não vai ver esta forma que não você não vai deparar com ela você vai deparar com formas exóticas muito semelhantes a animais este é o verdadeiro universo é o verdadeiro universo seres cósmicos por isso que eu falo gente não maltratem os animais não judiem dos animais não matem os animais porque o dia que você compreender o cosmos o universo você sentirá remorso disso daqui se você o fez eu tenho remorso porque antigamente eu batia nos animais da minha mãe quando eu era adolescente eu me tinha pesado em gato chute em gato chute em cachorro dela hoje eu sinto remorso porque eu vi que esses animais eles são a realidade do cosmos nós eu e vocês aqui somos uma piada isso aqui não existe lá fora não isso aqui não existe lá fora não é por isso que os governos não deixam pergunta pro governo existe vida fora da terra não foi comprovada ainda o governo dos Estados Unidos a NASA que é uma fachada todos já vi seres abelhas tem um Rafael o Rafael aqui de Uberlândia um dia eu vou colher o depoimento dele quando ele foi atacado no astral por seres que eram como abelhas como avespas cetoides enquanto você estiver colocando esta humanidade esta forma humana como padrão do universo esqueça você não pode sair para o universo você não entenderá o universo tanto que eles brincam os filmes extraterrestres mostram seres alienígenas aquelas coisas animalescas temos Mib homens de preto homens de preto é um deboche para a humanidade eles mostram a realidade numa forma de coreto tem um deboche maior ainda dentro daquele filme no Mib eles tem uma como se fosse é um universo que eles penduram no pescoço de um gatinho é o universo está né num colarzinho no pescoço de um gatinho de um felino para vocês Mib é uma gozação moça esses filmes eles falam assim vamos mostrar para esses bandos de retardados o gado né que a gente faz questão de cegá-los vamos mostrar um pouco a realidade eles vão associar isso a muita fantasia gente se vocês pudessem ver o que é o universo vocês vão ver que todos os filmes extraterrestres com aqueles seres exóticos é a realidade e que nas naves extraterrestres gigantescos não vão ter um maninho bonito igual a nós esses loirozinhos os olhos azuis aí cabelinhos loiros são todos hologramas de seres que que seres que não são daquele jeito a forma humanoide nossa não existe no universo a forma digamos braços pernas cabeças tronco isso é uma forma digamos elaborada uma engenharia cósmica mas essa forma que nós aqui o nosso essa aparência não você vai ver que você faz se posso poxa o universo é um imenso jardim zoológico é um zoológico de animais animais nada eles são os verdadeiros seres reais você está tão preso você está tão acondicionado a eu não culpo as pessoas porque elas não têm um outro padrão de comparação então quando você não tem um padrão você fica aprisionado somente naquele que você consegue enxergar é por isso que eu falei no vídeo de ontem que você não pode nesse negócio de ah eu não consigo ver eu não consigo constatar com os meus olhos os teus olhos carnais vão constatar apenas mentiras desinformações e enganações aqui é por isso que quando eu meditava que meus olhos entrava pra dentro que eu descobri o verdadeiro universo e eu falei gente os animais essa forma animalesca adorações animais gente o universo os seres do universo os verdadeiros seres cósmicos eles têm a aparência de animais do que nós chamamos de animais mas não são animais aqui nós chamamos de animais mas lá eles são os verdadeiros seres nós somos o que uma piada isso aqui não existe lá não o humano lá não existe nós estamos sendo tão enganados que nós não existimos lá fora é um boneco é uma roupa Marcelo e fala assim para as pessoas que eu respondo isso muito no mensal pode falar alto mais alto que as pessoas tem que entender que mesmo que não aconteça algo ali para ela nitidamente na meditação como por exemplo para mim já não acontecia tão nítido como acontecia com você né eu tinha ali eu percebi algumas coisas mas você via né você porque você é paranormal tinha um grau de mediunidade maior uma sensibilidade espiritual maior então quando elas vão meditar elas tem que entender muitas experiências acontecem no astral quando você sai do seu corpo e ali você sai consciente a meditação te leva a isso e outra coisa aí você Marcelo mas você via você medita às vezes você recolhe memórias do seu eu maior você está meditando você está ali meditando e de repente você começa a como que destravar desbloquear tá desbloquear memórias do seu eu maior seu eu maior ele medita ele lá no plano astral lá é a realidade também tá embora os eus maiores estão enganados mas lá o que tem de seres exóticos andando lá não é brincadeira então você recolhe a meditação te dá o poder de você recordar recolher memórias do seu eu superior e também do seu eu maior e das suas vivências no plano astral no plano espiritual que é a realidade aqui gente aqui não serve nem de padrão você vai dormir e a sua vida é do outro lado mas igual eu sempre falo pra vocês é tudo se você tiver acondicionamento na religião você não vai conseguir entender qualquer tipo de religiosidade vai te atrapalhar e eles vão se aproveitar disso porque eles não querem que você saiba disso eles não não é interessante não é importante que eles você perceba isso eles querem que você acredite no que você é humano aqui e no que você é ensinado desde quando você é criança pelos seus pais na escola na faculdade na sociedade nas religiões esse é o padrão deles você tem que viver dentro disso você não pode sair fora disso então eles querem te aprisionar dentro disso então você viverá dentro disso aqui que é o padrão que é onde eles mantêm o ser que domina sobre você mas se você romper tudo isso é através da força da meditação que é algo muito simples você vai longe e eu falo porque tem muitas pessoas que acompanham tem os hábitos de fazer as meditações e essas meditação que você começa a canalizar ah eu canalizei recebi mensagem quando você perceber algum depoimento de meditação que arremete a religiosidade espiritismo espiritualismo esoterismo cai fora essa meditação não presta não prestou não tem validade isso é algo que não serve para nada ou a pessoa está mentindo ou ela é um religioso querendo aparecer nas costas dos outros ou ela está mais enganada do que nem ela imagina agora quando você se tira essa roupagem humana eu digo com todos esses conceitos na qual você tem desde criança que começa com papai e mamãe depois vai a escola tudo é um padrão de controle papai e mamãe começam a te preparar já te introduzem a religião desde pequeno ou temor a Deus ou seres ou idolatria a seres astrais espirituais porque o ser humano ele é burro ele cultua o que ele não vê ele não entende ele vai cultuando o que vê pela frente então ele vai cultuando entra na escola a escola te programa então fica a sua família fica a religião e a escola te programando depois você vai pra faculdade a sociedade as culturas né culturas que são milenares aqui da terra tudo faz parte de um padrão de domínio então você tem que sair fora disso então onde eu falo pra vocês olha vocês estão pedindo os links eu vou os links eu vou fazer os links pra vocês das músicas que eu e Fabiana a nossa playlist de meditação tá eu faço pra você eu desafio você a meditar tira do teu hábito qualquer ou não ouça nada que mencione religiosidade né percebeu que tem religiosidade cai fora por um ano por um ano você que gosta por um ano não ouça pessoas que falem de religiosidade nem que falem de espiritualidade despertar contos eu desafio você um ano meditando com dedicação com força de vontade em um ano eu acontece pra você você vai falar pra mim cara tá diferente nesse um ano você desafiou eu levei a sério eu percebi que realmente dependia só de mim dependia só de mim e você me mostrou a forma que eu né porque porque às vezes não mantras né mantras porque às vezes os mantras alguns mantras é difícil de você constatar de qual energia esses mantras vem alguns mantras te jogam na religiosidade eu vou fazer um punhado de links pra vocês tá que eu tome muito cuidado tem algumas coisas que pode soar bonito e belo mas a gente pula fora eu vou fazer aquilo mas é algo que pra mim não arremete no meu ser religiosidade entendeu mas hoje pra vocês verem eu medito até sem música a Fabiana medita sem música a gente senta e virou um ato e a gente sabe entrar pra dentro de nós sem qualquer tipo de alguma coisa pra auxiliar eu desafio você assim como aquele cara ignorante tosco que eu era e hoje eu sou não tenho nada a ver com aquele cara mais eu sei que vocês estão num patamar muito melhor do que eu tá você que está começando você que quer buscar você está num patamar muito melhor do que eu porque eu era nossa eu era nossa eu era arrogante eu era ignorante eu era atrevido eu era complicado fanático religioso e eu consegui se aquele cara conseguiu pra vocês é moleza basta vocês acreditarem em vocês que vai dar certo não é Fabiana sim com certeza né eu sou a prova viva de que é possível eu queria um dia pegar mais alguns testemunhos por exemplo da minha mãe né de algumas pessoas porque pra enriquecer ainda mais com os da Fabiana porque eu era muito fanático religioso então a meditação me mudou muito eu era muito nervoso eu era muito eu era de partir pra cima hoje eu hoje eu prefiro ignorar das costas hoje se fala por mim pode falar tô nem aí entendeu mas é isso que a meditação me transformou e como foram as experiências como aconteceu como a gente fazia tá nos ajudou bastante nos ajudou bastante eu peço a você que você aceite meu desafio e faça por sua conta própria que você é capaz eu entendo que o meu mentor ele tava do meu lado me instruindo porque se não fosse daquele jeito não ia não né Fabiana eu tava tão bloqueado no fanatismo religioso que se não fosse ele não ia conseguir não muitos de vocês estão muito melhor do que eu nem se compara tá bom espero que vocês tenham gostado desse bate-papo dessa transmissão essa semana já vão voltar os vídeos gravados do jeito que eu gosto de fazer mas é um grande prazer é uma enorme satisfação interagir com vocês aqui ao vivo trocando energias eu só tenho a agradecer muito obrigado por ter me acompanhado já tá bem tarde já são meia noite e 32 eu vou encerrar por aqui não vou estender mais tá bom as pessoas que assistirem no canal posteriormente no youtube muito obrigado muito obrigado a vocês todos do fundo do coração eu espero eu não sou o dono da verdade eu não sou o detentor dos conhecimentos cósmicos eu sou apenas um 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 relis humano que eu tenho aprendido muito e da forma que me ajudou me melhorou me ajudou a modificar aquele cara tosco tosco que eu era eu sei que vai poder ajudar muitos de vocês que não são toscos como eu era tá muito obrigado muita paz e muita luz que o universo conspire a favor de todos vocês e que vocês consigam tudo aquilo que vocês buscam é o meu desejo é de coração pra todos vocês do fundo do meu coração e com todo o respeito a vocês tá certo muito obrigado foi um prazer foi uma honra falar com vocês agora e pra todos que assistirem posteriormente no youtube muito obrigado pela atenção generalizando a todos muitíssimo obrigado e tenham vocês maravilhosas energias cósmicas sempre junto de vocês tchau tchau